Os vídeos envolvendo o jogo Bully aqui no canal estão indo super bem. Já tivemos vídeos envolvendo as diferenças de todas as versões lançadas do game e também a sua versão beta. Então agora chegou a hora de vocês conhecerem um pouco sobre a versão japonesa desse jogo. Será que muda muita coisa? É isso que vocês vão descobrir no vídeo de hoje. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino, então já vão deixando o like aí no vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje o tema aqui é Bully, ou Bully para os íntimos ou GTA de escola para os mais íntimos ainda. Pro vídeo de hoje eu reuni algumas coisas relacionadas à versão japonesa desse jogo para apresentar para vocês e para minha surpresa eu não encontrei tanta mudança assim galera, mas tudo que eu encontrei eu vou passar para vocês agora e também vocês vão entender o porquê eu não encontrei tanta coisa assim. Bully é um jogo lançado em outubro de 2006 pela Rockstar para o Playstation 2 e recebeu duas versões. A primeira é a americana, que é a que a gente conhece, que recebemos aqui no Brasil, embora como eu já falei em outras ocasiões esse jogo foi proibido aqui no país, então a gente só conseguia jogar por outros meios, né? E também ele saiu na versão europeia, que recebeu o nome de Canis Cani Edit, que eu já expliquei para vocês um pouco sobre essa versão naquele vídeo da beta do Bully, porque sim, teve algumas coisas relacionadas a esse game que estavam presentes na versão beta do jogo, até o próprio nome Canis Cani era o primeiro nome pensado para o Bully, mas enfim, depois vocês conferem lá aquele vídeo. Bom, depois de longos dois anos alterando algumas pequenas coisas no game, até mesmo pensando se lançava ou não, porque o governo japonês é meio rígido com jogos estrangeiros, Bully foi lançado no Japão mais precisamente em julho de 2008. Julho de 2008, galera, para vocês se sintonizarem melhor aí, estamos falando de 4 meses depois do lançamento do Bully Scholarship Edition para o Nintendo Wii e Xbox 360. Então olha só a demora que foi para lançar a versão de Playstation 2 lá no Japão, hein? Que a propósito, antes que vocês me perguntem aí, o Bully também recebeu uma versão Scholarship lá no Japão. Galera, as informações sobre essa versão japonesa do Bully são bem limitadas, pelo seguinte motivo, ele vendeu muito pouco lá no país, muito mesmo. Tanto que se você pesquisar informações, vídeos ou até mesmo para comprar, você não vai encontrar praticamente nada do Bully japonês aí. Bom, pelo que eu vi, as vendas ficaram em torno de 30 mil cópias apenas, e para vocês terem uma ideia, o jogo vendeu mais de 2 milhões e meia de cópias em todo o mundo. Então é, foi realmente uma porcentagem extremamente pequena lá no Japão. Mas vamos lá para as informações que temos aqui. A versão japonesa do Bully de Playstation 2 recebeu essa capa que vocês estão vendo aí de fundo, a mesma capa da versão Scholarship, mas sem o subtítulo ali embaixo, só deixando o Bully mesmo. E já a versão de Xbox 360 é a mesma coisa, não mudou nada. Uma coisa interessante que já dá para reparar na capa é o logotipo da Bethesda, a mesma empresa responsável por Doom, Fallout, mais um monte de jogo famoso por aí. Ela está presente aqui porque ela foi a responsável por distribuir o jogo Bully lá no Japão. Então como vocês estão acompanhando esse quadro aqui no meu canal, onde já mostrei alguns GTAs japoneses aqui, a Rockstar, ela não distribui os jogos lá no Japão. Sempre contrata uma outra empresa para ajudar nesse negócio. No caso de GTAs, quem fica a responsável é a Capcom, né, de Resident Evil, do Mega Man e tal, já o Bully teve a Bethesda ajudando nisso. Outro ponto importante aqui com relação à capa é a faixa etária. Então a gente pode acompanhar aqui o selo D, que significa que apenas pessoas com mais de 17 anos podem jogar o game. E assim, galera, cada região recebeu um selo diferente, mesmo sendo o mesmo jogo, e no Japão é onde tem que ser mais velho para jogar, sendo que nos Estados Unidos você precisa ter mais de 13 anos, na Europa mais de 16 e no Reino Unido mais de 15 anos. Uma outra coisa até meio aleatória que eu ouvi dizer é que lá no Japão não receberam a versão de colecionador do game, que é o que vem lá numa caixa, lembra num armário da escola, uma bola para você encher também. Isso daqui é totalmente aceitável não ter recebido por lá, né, galera? Até porque o game nem fez sucesso, mas de qualquer jeito é uma informação a mais aqui. Vamos então agora para as diferenças do jogo em si. E já adianto o seguinte, não tem quase nada de informação aqui. Primeira coisa, o jogo não é dublado em japonês. Então assim, mesmo com essa demora de dois anos para o game sair lá no Japão, eu acho que eles não depositavam muita fé não, porque acabou só legendando o game mesmo e lançando para o pessoal. A outra alteração que temos aqui, oficialmente falando, é com relação às aulas de inglês. Então para eles, continua com essa aula, tem que formar palavras lá com todas as letras que aparecem na tela. Só que por outro lado, eles facilitaram todas essas aulas, colocando um acerto mínimo de 15% de acerto nas palavras para se completar a missão. Então é, isso daqui realmente deixou bem mais tranquilo, porque talvez lá no Japão eles não dão tanta importância assim para o idioma inglês. Ou até mesmo tenha bastante dificuldade, né? Até porque as letras são bem distintas ali entre os dois países. Mas de qualquer jeito, se alguém souber mais sobre isso, comenta aí. Bom galera, eu acho que é basicamente isso. Eu trouxe esse vídeo porque vocês pediram muito, mas infelizmente não temos tantas informações assim. Não deu nem para deixar o vídeo grande aí. Porém, eu espero que vocês tenham curtido aí e comentem também outros jogos que vocês gostariam de saber sobre a versão japonesa. Beleza? Como é a recomendação final, eu convido vocês para assistir esses outros dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Os dois são de Bully e é certeza absoluta que vocês vão curtir. Então é isso. Muito obrigado a todos. Falou e tchau, tchau.